na zona leste de Londrina. Por lá ontem à noite, a polícia também recebeu informação de tráfico de drogas. Quando chegou um apartamento lá no Santos Dumont, e a gente tá falando de um condomínio extremamente grande, são aí mais de dois mil moradores, mais de quatrocentos apartamentos. Tem imagens de lá, por favor? Bota pra mim aqui. A polícia foi e quando chegou num apartamento, encontrou três homens. Três homens que estavam lá e que estariam separando pedras de craque que seriam comercializadas. Esse imóvel tinha sido alugado há poucos dias, tá? Por um destes homens. No momento que a polícia chegou, a polícia também foi recebida a bala. E aí, gente, o tiro comeu solto de um lado e do outro. Moradores muito assustados e, de repente, os três criminosos também caíram mortos. Vamos ver! Assustados, os quase dois mil moradores do condomínio receberam a notícia de um confronto entre policiais militares e três homens dentro de um dos quatrocentos e oitenta e seis apartamentos. A polícia militar veio até o residencial Santos Dumont após receber uma denúncia que aqui havia um homem foragido e escondido em um dos apartamentos. Ao chegar no local, os policiais encontraram três indivíduos armados. Houve confronto e os três morreram na hora. No quinto andar de um apartamento ali, houve esse confronto. A PM teria saído em perseguição a um de elementos desses, teria arrombado a porta e foi recebido ali com uma arma na mão. O detalhe é que um dos indivíduos mortos nesta ação, conhecido como Tiguera, seria o responsável por ter alugado o local há apenas duas semanas. Dentro do apartamento, a perícia teria encontrado muito dinheiro trocado e drogas, o que indica o envolvimento dos três mortos com o tráfico. Foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro ali, uma espécie, e também 240 pedras de craque ali em uma das gavetas. Bom, no local a gente tinha informação de que os três homens não estavam identificados e até agora há pouco, tá? A informação era essa. Os três que foram mortos nessa troca de tiros com a polícia não tinham a identificação. Mas eu pedi à nossa Lívia Oliveira que fosse até o Instituto Médico Legal, até o IML aqui na 10 de dezembro. Informação que chega agora é que dois desses três criminosos já têm a identificação de forma oficial aí no IML. É isso, Lívia. Boa tarde. Olá, boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Sim, nós já temos a identificação de o Alisson Carlos, da Costa de Jesus, ainda sem a idade especificada, e também do Leynilson Riccardi, de 18 anos. Eu conversei com o Nascimento, que é o papilocopista aqui do IML. Ele me disse que já tem, até o momento, uma identificação do terceiro rapaz também, ainda não oficial, porque esse trabalho de identificação demora aproximadamente uma hora por pessoa. Então, primeiro é feita a conferência aí das impressões digitais, digamos assim, visualmente, né? A identificação visual e depois há uma digitalização e uma comparação aí com os cadastros digitalizados, né? Por meio de um sistema aí da internet. Então, nós já temos oficializadas aí as duas identificações e a terceira está sendo processada. Agora, daqui a pouco, a gente pode ter a identificação do terceiro elemento também. Tá certo, Lívia. A gente vai continuar acompanhando. Se você tiver novidade, você volta a chamar. São 11h58. E agora há pouco, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o Major Nelson Vila, falou a respeito deste confronto com morte no Santos Dumont, tá? Deste caso, onde três criminosos caíram mortos, quando os policiais entraram lá no prédio, já foram recebidos a bala, troca de tiros. Me dá as imagens do Santos Dumont de novo, por favor. Por lá, gente, como eu disse, mais de 2 mil moradores, todo mundo ficou com medo, tá? Até porque crianças, famílias inteiras estavam por lá durante a noite. Todo mundo saiu com medo das suas casas a partir do momento que os disparos começaram a ser feitos. 11h59, bota o comandante da Polícia Militar para falar. Ao chegarem no local, de fato, no ponto mencionado, encontraram um indivíduo que, ao verificar a aproximação da viatura, sacou de uma arma e saiu em desabalada carreira, sendo seguido de perto pelos policiais militares. Esse indivíduo ingressou num dos apartamentos lá existentes e no interior do apartamento, em conformidade com a denúncia também, havia mais dois indivíduos, os três armados. Eles reagiram à ação policial, foram alvejados e acabaram entrando em óbito. Um dos indivíduos, que já foi identificado, os outros dois ainda não foram, estava com a pistola calibre 40 e era foragido. Os outros dois estavam com pistolas calibre 380 e com revólver calibre 32. Foi encontrado com esse pessoal ainda uma quantidade relativamente grande de papelotes de crack já prontos para o comércio, o que revela que, de fato, a denúncia procedia e que a ação dos policiais foi certeira. Paga nada. Tá aí as duas histórias que envolveram estas quatro mortes em confronto, mas eu quero você comigo, tá? Porque neste último dia de novembro, neste 30 de novembro de 2021, aqui no Balanço tem muito mais. Hoje você vai ver também.